Sou eu que vou seguir você desde o primeiro clique e a flecha pra apontar Depois pra poder escrever as letras, digitar A tela, a mensagem, uma imagem se fez Ou um áudio com vídeo, talvez Na escola tinha um caderno que guardava coisas só para você Mas eu também posso guardar, é só você querer Abasta uma nuvem, num drive digital Se ninguém hackear pra teu mal O que você fizer comigo, com outras pessoas pode partilhar Só basta um cabo ou uma antena pra conectar Mandando um e-mail ou um post qualquer Pra você falar com quem quiser Eu sei que um dia outro modelo mais moderno vai tomar o meu lugar Com mais memória, mais portátil pra facilitar Só peço a você quando me descartar Se preocupe, vem me reciclar